Olá a todos meus queridos e minhas queridas do signo de leão, eu vou fazer a vossa mensagem geral. Esta mensagem não tem título, eu vou deixar que a espiritualidade traga o tema mais importante para vocês, para o vosso momento atual e futuro. Esta mensagem não tem a ver com o passado, mas sim com o vosso momento presente e as energias que podem estar a ser já manifestadas na vossa vida a nível do vosso futuro. Lembrem-se, são leituras gerais, podem ou não ressoar com todos vocês. Mas retirem da mensagem aquilo que já conseguem enquadrar, aquilo que não conseguem enquadrar. Soltem ao universo, pode ainda não ter surgido, materializado na vossa vida. Tentem focar a mensagem à área mais importante no vosso momento atual da vossa vida. Ou a nível de amor, ou a nível de prosperidade de finanças na vossa vida. Aquilo que vocês estão a vibrar no momento. Porque nós vibramos todos em energias totalmente diferentes, porque estamos todos em momentos diferentes na nossa jornada. Mostrem-me por favor, meus queridos seres de luz, mensagem para o signo de leão. Qual é o tema que querem trazer para o leão? Qual é o tema, por favor, para o signo de leão? Mais importante e mais necessário para ser comunicado. Mostrem-me de forma clara e precisa, mensagem para leão. Qual é o tema, por favor? Ui, são muitas cartas. Quase meio deck. Não, são muitas. Outra vez, por favor. Ok, já te vi. Vocês têm a carta da resolução. Há aqui algum tipo de solução que vem através da vossa determinação, da vossa integridade, do vosso... É quase que eu vou ver se aqui uma prova de caráter para vocês. Um exame à consciência. O porquê, por favor, desta resolução. Que esta resolução, em que área da sua vida? Ok, fragmentação. Fragmento. Ok. Há aqui algum tipo... É quase como se me mostrasse aqui algum tipo de... De situação. Há a vossa vida, como eu digo, ou na área de amor ou na área da prosperidade, a qual vocês terão que fazer... Fazer não, encontrar uma solução, mas com muita determinação, com muita integridade e caráter. Daí a tal exame à vossa consciência. Porque esta carta do fracionamento, ela indica a transição de uma situação para a outra, mas também fala-nos do colapso, a deterioração de algo, a separação, o soltar de algo, ou eliminar algo velho. Algo velho tem a ver ou com trabalhos relacionamentos à qual vocês já não se sentem bem, ou que já não o querem mais fazer, ou relacionamentos à qual vocês sentem que já não produz a satisfação na vossa vida. Mas o que é certo é que vocês é que serão a solução. Vocês é que terão a resolução a esta transição. A esta transição. São vocês. Bem da vossa parte. Daí o tal exame à vossa consciência. E à prova do vosso caráter. Porque é algo que pode ir... Pode não ser bem visto aos olhos dos outros, mas vocês não podem permitir é que... a opinião dos outros interfira com a vossa consciência e com o vosso caráter. Daí a tal necessidade de determinação, o negar-se a ceder-me, porque vai depender de vocês. Eu acho que vocês possivelmente podem colocar aqui um fim ou a tipo de algo velho, a nível de trabalho ou a nível de relacionamentos. Mas vocês têm que seguir o vosso caráter, a vossa consciência, com determinação. E o negar a ceder-se à opinião dos outros ou àquilo que os outros poderão dizer, pensar ou fazer perante a vossa decisão. Vamos ver o que é que nos diz com o tarot. Mostrem, por favor, com o tarot que é esta resolução e o fragmento, o fracionamento. Mostrem, por favor, o que é que me querem dizer com esta resolução e o fracionamento para leão. mostrem, por favor, de forma clara e precisa a mensagem do leão, por favor. Mas, como eu digo, esta situação são vocês que têm que colocar quase como se fosse o ponto final. Mostrem, por favor, o tarot com o tarot, o iorofante, o 4 de ouros, 8 de ouros, rei de bastos, 4 de copas, o 2 de bastos, príncipe de espadas, a imperatriz e o 3 de ouros. Olhem, o imperador no fundo do deck. E vocês têm aqui o iorofante, mas este imperador ainda não surgiu na vossa vida. É como se vocês quisessem este início novo. Seja a nível de trabalho, seja a nível de relacionamentos. Daí o tal eliminar o velho e o colapso, a transição, a separação, o soltar de algo ou de alguém. porque é como se houvesse aqui realmente uma observação profunda. Este 8 de ouros neste deck é alguém que avalia o seu esforço, a sua dedicação, o seu trabalho árduo, seja a nível de relacionamento, seja a nível de trabalho. E é como se realmente chegasse à conclusão sobre uma parceria. Uma parceria à qual este 4 de ouros me mostrasse uma certa desequilíbrio. Desequilíbrio. Eu não queria dizer injustiça, mas é desigualdade. É isso. Obrigada. A palavra que me queriam dar. Desigualdade. Entre vocês e a pessoa ou a situação que está na vossa mente. Daí o tal 8 de ouros, daí a energia dos 8 de ouros ou avaliar o esforço, a dedicação, a entrega, o trabalho árduo perante esta situação, perante esta parceria. Seja a nível de relacionamento, seja a nível de trabalho, porque há algum tipo de desequilíbrio, de desigualdade entre vocês. Pelo menos é aquilo que vocês sentem. Daí a tal necessidade de agir de uma forma íntegra, pondo à prova e a examinar a vossa consciência e o vosso caráter. Para que vocês realmente possam buscar uma resolução a esta situação com muita determinação e não deixando se influenciar ou não deixando que a oposição, seja ela de que parte for, vos faça ceder perante a vossa resolução sobre a vossa solução desta situação. porque há aqui da vossa parte o desejo realmente de transitar, de separar, de soltar, de se render às evidências. De se render às evidências. Porque aqui o 4 de copas, este 4 de copas se vocês repararem é alguém que está aborrecido. É alguém que não está feliz na situação que está. É alguém que está aborrecido. Veja, ele tem aqui tanto para celebrar, tem as 4 copas aqui, mas nenhuma destas copas está a abrter sentimento. É o aborrecido, é o descontentamento, é um pouco de insatisfação, mas aqui é quase como se fosse também uma certa nostalgia. Nostalgia. E aqui o rei de bastos que eu representava vocês como elemento de fogo é alguém que realmente quando toma uma decisão toma pela motivação que traz, pela paixão que provoca e pela entusiasmo que coloca na decisão. Porquê que o 2 de bastos fala-me realmente de vocês estarem a observar novos caminhos, novos direcionamentos? Porque o 2 de bastos é vocês terem a consciência de onde vocês estão e para onde vocês querem ir ou para o que vocês querem alcançar. E isso fará com que vocês tomem a tal atitude, a ação, a execução da vossa resolução neste tema a fim de iniciar novas parcerias, trabalhos e equipas muito mais prósperos, muito mais estáveis, muito mais rentáveis para vocês e daí este imperador aparecer no final do deck. É algo que ainda não está na vossa vida. Esta parceria ainda não está na vossa vida, mas vocês querem algo realmente estável, forte, próspero. Porque há aqui muito descontentamento, muita desilusão, muita insatisfação. Mostrem-me, por favor, a clarificação. Clarificação, por favor, para o leão. O que é que me querem referir em relação a esta resolução e o fracionamento. Há o que se vai dividir, há o que se vai separar das vossas vidas. Mas é que, como eu digo, bem através da vossa ação, da vossa vontade e decisão. mostrem-me, por favor, o que é este descontentamento do 4 de copas. O que é este 4 de copas, por favor, o descontentamento. o mundo. O que é o mundo. O porquê do mundo. Aqui é como se vocês estivessem realmente a ver, a observar coisas diferentes. A vontade de fazer coisas diferentes. a lua e a temperança. A temperança representa sagitário, mas também é elemento de fogo. Eu acho que vocês, no fundo, têm um pouco de incerteza sobre esta nova etapa. Porque tem a lua a justificar o mundo. E aqui é a incerteza desta nova etapa. E daí, se vocês repararem, este 4 de copas é alguém que está pensativo. É alguém que não está satisfeito no momento atual, mas é alguém que está muito pensativo sobre a nova etapa. Daí está o exame de consciência. Porque, para que vocês saiam deste medo, deste, deste, há algo, é como se me mostrasse aqui que há algo que vocês têm que, as frases que me parece muito é o exame da vossa consciência e a prova do vosso caráter para poderem iniciar uma etapa nova na vossa vida. Com sabedoria, com paciência. Daí o negar-se a ceder. Porque estes medos podem ter a ver com aquilo que os outros pensam, com aquilo que os outros vão fazer, com aquilo que os outros vão dizer. não é incerteza de onde vocês querem ir, porque vocês sabem para onde querem ir. Vocês têm a incerteza das consequências que isso trará a vocês, mas principalmente daquilo que os outros poderão pensar ou fazer ou dizer. e não tanto em relação a vocês. Roda da fortuna no fundo do deck. Vocês querem mudanças, querem algo novo. Pode falar aqui também em eventos repentinos na vossa vida, que vos levam à tal necessidade de colocar um fim a algo, o colapso de algo. Mostrem-me que este quatro de ouros quatro de ouros para mim é como se fosse algo desequilibrado. olha, quatro de ouros, quatro de ouros e o príncipe das espadas novamente. Vocês já tinham aqui o príncipe das espadas e realmente aqui há algo que é desequilibrado à qual vocês tentam de certa forma ter o controle sobre a situação. Mesmo sabendo que há algo desequilibrado nesta situação entre vocês e essa situação à qual vocês estão, vocês tentam agir com um certo controle sobre esta situação. Este, olha, rainha de ouros, vocês podem estar a lidar com alguém de elemento terra? Mostrem, por favor, que este oito de ouros. Obrigada. Cinco de espadas. Vocês estão a evitar conflitos e daí a dificuldade de tomar, de trazer esta resolução. O iorofante novamente. Vocês podem estar a lidar com uma parceria, seja ela de que tipo for, porque vocês têm aqui novamente o iorofante. Por baixo do iorofante está a princesa de bastos e o as de bastos e a rainha de ouros por trás. Eu acho que vocês realmente estão a lidar ou com um trabalho ou com um relacionamento já existente no momento atual, no momento presente, à qual vocês avaliam o desequilíbrio que existe nesta parceria. E isso faz com que vocês, porque há um descontentamento da vossa parte em relação a esta parceria, seja de que forma for. Há um descontentamento, só que vocês têm medo da vossa toma de decisão. É como se tivessem medo que a vossa decisão traga conflito externo. As tais críticas, as tais acusações e eu acho que vocês tentam evitar um pouco isso. Daí evitar o tal conflito. mas o que é certo é que vocês querem tomar a ação para algo novo, para parcerias novas, para trabalhos novos. Mostrem, por favor, o Iorofante, porque há aqui o desejo de eliminar algo velho da vossa vida. Algo velho é algo que já existe. o Iorofante, por favor. Obrigada. 10 de ouros tem a ver com família ou trabalho realmente, porque o 10 de ouros fala-me ou de pessoas que têm família mesmo, relacionamentos a qual consideram um compromisso leal, o 10 de ouros fala muito isso, fala da casa, família, estabilidade, legado, prosperidade, como também a tal estabilidade a nível de trabalho monetário, o saber que aquele trabalho não vos satisfaz emocionalmente, mas satisfaz-vos a nível monetário. E realmente é esta, é quase como se mostrasse aqui o tal tentar controlar as vossas ações, a vossa atitude, tomando uma decisão baseada na vossa consciência e no vosso caráter, com determinação, mas acima de tudo com muita, é quase como se me dissesse, com muita verdade, com muita segurança, de forma a poder confrontar qualquer obstáculo ou qualquer contratempo que possa surgir depois da vossa decisão a nível de resolução. Roda da fortuna novamente, há mudanças a nível de trabalho ou famílias. E o 10 de ouros para mim fala-me tem mais a nível de família, pessoas que têm família, pode falar, não é aqueles simples namoros, não, não precisa ser casado, assinado, mas não é um relacionamento de dois ou três meses, não é esse tipo de relacionamento que está aqui, é um relacionamento já com algumas raízes, com alguma fundação. Mostrem-me por favor estes dois de bastos, para onde está-se a dirigir estes dois de bastos, para onde se dirige seis de copas. Ou vocês estão-se a dirigir para um sonho, um vínculo do passado, mostrem-me o que é estes de copas. Nove de bastos. Vocês estão, é como se estivessem a mover-se para proteger um sonho do vosso passado. Nove de ouros. um sonho do vosso passado. O nove de ouros fala da determinação, gente, da garra, da determinação, do reconhecimento em nós mesmos. E este dois de bastos move-se para um sonho ou um projeto antigo. antigo. E daí ainda agora eu vos dizer que este imperador não está neste momento na vossa vida. Vocês querem a parceria com o imperador. O tal casal forte, quase como se quisessem unir a vossa energia a algo realmente forte, como vocês se sentem, a nível de prosperidade e vitalidade. Mostrem-me por favor o que é esta imperatriz. Imperatriz, por favor, para leão. Cinco de bastos. Muita confusão, muito conflito para este novo início. Início. Muita confusão, muito conflito para este novo início. Mas vocês sabem que neste novo início é a vossa felicidade plena. Dez de copas. Mas há muita confusão na vossa mente, mas também os tais medos sobre esta nova etapa e sobre aquilo que poderão pensar sobre a vossa decisão. Muitos conflitos. a nível de toma. É quase como se realmente o vosso coração me dissesse eu quero ir, mas a vossa mente tem medo do julgamento dos outros. Mostrem por favor o príncipe de espadas, o cavaleiro de espadas. O irmita. E a princesa de espadas. Vocês estão a tentar encontrar soluções dentro de vocês. O irmita fala de olhar para dentro de nós, buscar respostas e buscar soluções dentro de nós. De forma a poder agir com verdade, com inteligência, com sabedoria. e não agir de uma forma o cavaleiro de espadas às vezes pode agir de uma forma rude, fria e aqui é quase como se vocês estivessem a controlar e eu disse isto aqui a controlar o não agir o não atuar de uma forma fria, de uma forma rude para com quem vocês estão a lidar. E daí o tal exame da consciência, porque vocês estão a fazer o exame da consciência, o irmita. E este exame da consciência faz com que vocês controlem ou tentem controlar a vossa atitude, de forma a agir de uma forma mais cuidada, mais compreensiva, mais atenciosa, mais calma. Mas isso não quer dizer que vocês não queiram tomar ação, vocês estão a tentar encontrar uma forma de tomar ação, mas de uma forma mais cuidada, com mais consciência, com mais cuidado. Mostrem-me por favor que este 3 de ouros 3 de ouros por favor. O que é o 3 de ouros para leão? Vocês têm o mágico e o dependurado. Vocês estão tentando realmente manifestar a libertação deste sacrifício, porque vocês estão em sacrifício, este 4 de copas para mim é uma carta totalmente desalento de pensar e repensar descontentamento emocional, descontentamento mental, é realmente não estar satisfeito na situação à qual vocês se encontram. E é como se vocês estivessem realmente a manifestar a sabedoria, porque o mago não fala só da manifestação das riquezas e dos sonhos e dos desejos, não. O mago fala das nossas quatro habilidades, das nossas ferramentas, que são elas a ação, a mente, a comunicação, a emoção, a forma como nós agimos, vemos as coisas, e vocês é como se estivessem realmente a manifestar esta luz, esta iluminação, de forma a poderem se movimentar deste vazio ao qual vocês sentem que estão a viver para se mover a algo mais próspero, a tal imperatriz. a encontrar respostas, ferramentas, adaptação e sabedoria para sair deste deste bloqueio. A morte no fundo do deck. Vocês querem fechar um ciclo? Vocês querem fechar um ciclo? mostrem-me por favor o que é o rei de bastos. Rei de bastos, por favor. Rei de bastos, por favor. Mostrem-me por favor. Rei de bastos, vocês têm sacerdotisa, o oito espadas. Vocês estão a tentar realmente encontrar sabedoria para se libertar deste oito de espadas e fazer justiça, trazer equilíbrio à vossa vida. Tentar encontrar respostas, como eu disse, dentro de vocês, sábias. De forma a vocês se libertarem deste oito de espadas e trazer equilíbrio, restaurar o equilíbrio na vossa vida. fundo do deck, as de copas, o novo início, que traga preenchimento emocional, gente. E eu ainda agora falei nisso, que há aqui um certo descontentamento na vossa vida. o julgamento, olha, olha as cartas que estão por baixo, as de copas, o julgamento, a decisão final para este novo início, o início estável e próspero ao qual vocês desejam, que traga cura e realização dos sonhos, deixando para trás uma dor, o tal descontentamento, trazendo à vossa vida um novo início, uma nova parceria, um novo vínculo, dois de copas. E eu já vos tinha dito que este imperador é uma energia que ainda não está manifestada na vossa vida. Vocês tentam manifestá-la. Ou, como eu digo, já pode ter pertencido, como eu digo, vocês querem recuperar algo do vosso passado, uma ideia, um relacionamento ou um sonho, um desejo, um objetivo do vosso passado. Meus queridos, minhas queridas, esta é a vossa mensagem, enquadrem a vocês, à vossa situação, ao vosso momento, caso sintam que a mensagem não ressoa ou algo não consegue enquadrar, soltem ao universo e, se calhar, mais para a frente, se acharem necessário, voltem a ver o vídeo, que às vezes têm informações à qual vocês, no momento, nem sequer se aperceberam na primeira vez. O meu muito obrigado, fiquem bem, até à próxima. Obrigada.